Eu convido você a fazer uma viagem junto comigo, uma viagem tranquila, serena, ao som desse sino tibetano que vai emanar vibrações de cura. Então, enquanto você ouve o som, você apenas inspira e expira lenta e profundamente, sentindo a sua respiração. Sinta o som, imagine esse som curativo trazendo energia vital para o seu corpo, para as suas células. Imagine você se revigorando, imagine o seu corpo se tranquilizando, a mente serenando e você se preparando para uma viagem, uma profunda viagem para o território mais fantástico do planeta, que é dentro de você. Então, mantenha a sua respiração profunda e tranquila. Se quiser, pode fechar os olhos para diminuir os impulsos visuais e apenas ouça o som e mergulhe nessa viagem profunda. Imagine que você está no oceano e que você está numa boia gigante, onde você pode balançar, oscilar. O oceano está bem lento, bem tranquilo e você está ali, como se você estivesse sendo ninado no colo da sua mãe, sentindo o aconchego, sentindo o calor da sua mãe, sentindo o cheiro da sua mãe. Que sensação você está tendo agora? Ouça o som e imagine fazendo essa viagem de volta, essa viagem para um lugar quentinho, para um lugar escurinho, para um lugar aconchegante, lá no útero da sua mãe, quando você estava sendo gestado. Volte mais um tempo. Desde o momento que você era apenas um óvulo e foi se desenvolvendo, foi crescendo naquele calorzinho, naquele escurinho, naquele lugar aconchegante, naquele ambiente seguro. sinta-se de volta a esse momento, sinta-se a preciosidade da segurança, do calor humano, do aconchego no útero da sua mãe. Volte no tempo, resgate esse silêncio, essa tranquilidade e deixe que sua alma seja inundada pelo carinho, pelo amor materno. Sinta-se seguro, sinta-se fortalecido, fortalecida, nesse lugar aconchegante e amoroso.